Rapaziada! Como é que vocês estão? Estão na paz? É o seguinte, domingão, vou fazer um vídeo bravo para vocês de quais materiais vocês precisam, o mais básico possível, é claro, para começar a fazer suas pipas em casa. Quem já faz, é claro, já tem um ou outro, e pode até assistir aqui, né, um complementar aí, um que você não sabia que precisava, mas precisava em algo, beleza? Então eu vou tentar ser o mais simplista possível, porque a longo prazo, assim, tipo, se for pegar para comprar tudo é meio caro, eu não sei, tem gente que tem condição de comprar tudo, tem gente que não tem. Então eu vou ser o mais simplista possível e vou explicar como eu comprei minhas coisas primeiro, tá bom? Então eu vou arrumar a banquinha aqui que tá uma bagunça, certo? Vou separar aqui tudo para vocês e vou mostrar o que eu comprei, quando, mais ou menos, o preço, mais ou menos, que eu paguei e a utilidade, é claro, né, do objeto, do produto, do que, beleza? Então eu vou separar ali e já venho. Então, beleza, rapaziada? Deixei uma banquinha aqui arrumada, para vocês verem aí, tá bom? Aqui temos régua, régua de ferro, estilete, cola, tubo de cola, alicate, tesoura e linha de armação, rapaziada. Olha, eu deixei aqui as coisas mais básicas, tá bom? Além de tudo isso aqui, vocês vão precisar de vareta, fibra, bambu, ou só bambu, se for fazer latão, bambu e papel, né, é claro. A não ser que vocês for fazer de plástico, vocês vão precisar de plástico, beleza? Mas os materiais em si, rapaziada, como se fossem as ferramentas, são essas aqui, ó, certo? O que você vai precisar de a sua mão de obra, é isso aqui, ó, fechou? Então vamos começar daqui, pelo que a gente mais usa, rapaziada, a cola, beleza? Que cola eu recomendo para vocês aí, cara, rapaziada? Essa daqui, tá sem o logo, tá bom? Mas é o tubinho da Cascureza, rapaziada, para mim é a melhor cola que tem. O tubo dela de um litro deve estar em torno de um quilo, quer dizer, tem de meio quilo e um quilo. Esse aqui é de um, deve estar em torno de trinta reais ou vinte e cinco reais, beleza? Tubo de cola Cascureza. Os nossos tubinhos aqui, rapaziada, suporte de cola. Para que a gente usa isso aqui? Lembrando, em todos os vídeos eu explico, tá bom? Esse apoio aqui eu uso para passar cola nas armações. E esse daqui é para os cortes normais, para fechar a banhinha, para fechar a banhinha lateral, banhinha de cima, tá bom? Ou até emendar folhas, às vezes. Beleza? Os dois tubinhos de colas. Cada um desses aqui, rapaziada, com cola, normalmente eu pago cinco reais com cola. Eu gosto de comprar com. Sem cola é quatro, em cola é cinco. Eu prefiro comprar com cola, tá bom? E tenho esse aqui de cola de isopor. Por que a cola de isopor? Eu uso para fazer minhas cifras corte e recorte, rapaziada. Você gosta de fazer recorte, bastante corte pesado aí? A cola de isopor ajuda. Eu não sabia a diferença da cola de isopor para a cola de... Cola branca aqui, que é a cola de a base d'água. Cola branca e a base d'água, essa aqui é o diluinte dela, não sei qual que é não. Mas não é água. Ela é a base de outra coisa, tá bom? Porque você faz um corte e recorte com a cola de cola branca, a pipa, por ela ser a base d'água, a pipa enruga, rapaziada. Tem gente que consegue fazer aí, tipo, recorte em pesado assim com a pipa não enrugada, com a folha não muito enrugada. Eu, particularmente, não consigo. Eu faço ali na hora ficar bonita, mas quando ela seca ali em gruvinha a folha fica muito feia. E além da folha ficar pesada. A não ser que você assiste alguma coisa mais simples. Meio a meio, borboleta, oelhinha. Aí é tranquilo, aí não muda tanto. Mas a longo prazo essa daqui é muito mais prática, tá bom? Cola de isopor. Um tubinhozinho que vende na papelaria é uns 5 reais, 4 reais, tá bom? Esse aqui é o mesmo vasilhame da cola normal, igual a esse daqui, ó. Tá bom? Temos aqui também a nossa linha de armação. Como eu já falei pra vocês, ela é muito boa. Ela é de poliéster, tá bom? É bem baratinho esse tubo aqui. Vem 5 mil jardas, se eu não me engano. 5 mil, acho que era 5 mil. E eu paguei 19 reais, 20 reais. Entre essa média, entre 15 a 20 reais, tá bom? E linha fluorescente é mais cara, tá? Essa aqui é mais cara. E a gente usa, qual que é a diferença dela pra linha de algodão, rapaziada? Por exemplo, você faz uma armação. Vou pegar até aqui pra vocês, ó. Vou mostrar aqui a vera. Vocês veem que o bagulho é de verdade. Ó, tem a minha armação aqui, certo? Por exemplo, se você fizer de linha branca, a linha branca aqui, particularmente, aqui, mas aqui em cima. Ela não prende tanto, rapaziada, porque ela é grossa, a linha 10 normal. É a linha de algodão. Linha branca, tô falando linha branca, eu tô doidão, rapaziada, tô cansado. Mas a linha de algodão, ela escorrega, rapaziada. E ela não tem essa elasticidade aqui, ó. Que você pode esticar a linha, ó. Se eu for botar normal, vou esticar ela, ó. Vai ver como ela vai ficar frouxa, ó. Ó. Tá vendo? Como ela ficou bem frouxa. É que não dá pra ver a linha direita aqui, ó. Mas a linha tá bem mole. Por quê? A linha de poliéster, não sei se já ouviram falar isso. Tem a camisa de poliéster e a camisa de algodão. A camisa de poliéster, normalmente, é aquela de malha. Ela estica. A linha é igual. Ela dá uma esticada, ó. Ó. Ela tem uma elasticidade. Então, a gente consegue trabalhar melhor. E além da cola, trabalhar melhor com ela. Na hora que você passa a linha na armação e tal. Você é bem mais eficaz, tá bom? Recomendo. Além de ser muito mais barato. Tá bom? Este lindo e belo alicate de corte, rapaziada. Você sabe a diferença do alicate de corte pro alicate universal? O universal é bom porque ele serve pra tudo. Segura, pra fazer os bagulhos de fio lá. Não que eu seja um eletricista nem nada, mas assim um pouco. E aqui ele tem o corte também. Mas não é muito bom. Ele é mais pesado. E não é pra isso, propriamente. O de corte, eu uso pra cortar a vareta, rapaziada. Eu tenho esse alicate aqui desde quando eu comecei a fazer pipa. Tem muitos anos. E tudo isso aqui eu fui comprando pouco a pouco. Eu nunca tive muito dinheiro nem nada. Esse alicate aqui era caro, né? Era tipo uns 50 reais. Era bastante, né? Hoje em dia 50 reais é quase nada. Não vale nada. Mas antes valia mais o dinheiro. Hoje em dia tá valendo pouca coisa. Então eu paguei uns 50 reais, eu acho, na época. Eu não lembro muito. É alicate de corte. A gente usa pra cortar principalmente as fibras. Eu já cheguei a cortar fibra com alicate de unha. Deixa eu ver. Alicate de unha e com serrinha. Os alicates de unha estragavam todos, rapaziada. Ele quebrava o ferrinho assim pra trás e não prestava. Então o melhor é o alicate de corte, certo? Vou mostrar aqui uma fibra aqui, ó. Ó. Olha que simples, ó. Bem molezinho. Tá vendo? Aí você faz sua medida lá na fibra e tal. Pum, 10 centímetros. Aí você vai lá e ó. Pum. E uma dica pra vocês cortarem a fibra, hein? Alex, Alex. Aprende isso aqui, ó. Tem gente que corta a fibra aqui, ó. Ó a fibra sumindo, ó. Caiu lá atrás dos pipa. Olha a diquinha aí. A marcação tá aqui, ó. Bonitinha, ó. Não sei se dá pra pegar aqui a minha marcação. Põe a mão na ponta da fibra. Ó. Olha como não voa. Olha a mágica. Olha a diferença sem segurar. Os moças... Deixa eu ficar até quieto o barulho vazio lá caindo, ó. Escutaram? Vai longe. Vai igual um tiro. Aqui na parede. Vou venhar na parede, ó. Deixa eu pegar a parede. E foi lá pra trás. Mas enfim, rapaziada. Alicate de corte, tá bom? Alicate de corte. Muito eficaz. Serve pra tudo. Pra cortar bambu. Pra cortar fibra. Vai descascar o fio pra fazer uma emenda aí na sua casa e levar um choque. Toma cuidado, né? Pra mexer na eletricidade. Alicate de corte. Régua, rapaziada. É muito bom régua. Régua é primordial. Eu tenho essa minha réguinha aqui faz uns anos. A bichinha tá judiada, coitada. Eu quase não uso ela. Porque ela é muito perigosa, rapaziada. Por que ela é perigosa? Vou mostrar pra vocês. Por ela ser de plástico, o estilete aqui, a nossa lâmina, come o plástico. Ele corta o plástico. Certo? Então, às vezes, tá tanto fazendo aqui, ó. Ela acaba pegando umas ondulações, ó. Eita, tá passando de cópia. Ela não chega a ser reta aqui, perfeitamente. Ela é bem, bem deformada aqui, ó. Você tá pegando legal. Ela acaba deformando aqui. E não fica sendo mais útil pra gente. Por que não útil? Útil não, é eficaz. Tão eficaz. Por que? A gente pode machucar o dedo. Eu já machuquei muito o dedo com régua de plástico. Eu não recomendo régua de plástico, rapaziada. Primeira oportunidade, se você tiver de comprar uma régua de ferro, você compre. Vai privar muito mais sua paciência e sua saúde física, integridade física. Por quê? O ferro não come ferro. Já você viu o ferro cortar ferro? Já. A não ser que seja uma serra. Mas ela não tem uma serra. É uma lâmina. Então, ela não vai comer tão facilmente como o plástico, ó. Ela não vai cortar. Agora, o plástico não. O plástico corta. Você vai cortar, ele vai cortar. Porque o plástico é muito mais frágil do que o ferro. Então, o que que acontece? Você tá lá, pô, cortando sua citinha. Igual o último vídeo que eu postei aí. Ou mesmo dando um acabamento na tela do pipo aqui, ó. O que acontece? Ó, 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 ó. Subindo. Ela tá vendo a trilha aqui, ó. Vocês conseguem ver uma trilha aqui, não conseguem? Então, exatamente isso. Pensa, o dedo tá aqui lindo e belo. Você vem cortar, ó. Pega aqui, sobe na trilha. Ó, seu dedo indo pra casa do chapéu. Então, régua de plástico. Ixi, ó. Não recomendo. Caraca, fez bom barulheiro aqui. Vou pular, tipo, pra tudo lado. Não recomendo. Jogue no lixo a régua de plástico pra você não se machucar, rapaziada. A não ser que você use pra medir alguma coisa. Pra medir tudo bem. Mas pra cortar, não use régua de plástico. Beleza? Caraca, fiz mó efeito sonoro aqui em doldeira. Temos aqui a minha régua de ferro, rapaziada. Eu tenho duas. Uma de 50 centímetros. Ela é meio fina, tá bom? E a de 60 é um pouquinho mais grossa. Eu acho... Eu só uso a de 60, praticamente. A de 50 eu uso em pouquíssimos casos, tá bom? Eu uso mais pra segurar as folhas e etc. Eu uso em pouquíssimos casos. Essa régua aqui, rapaziada, deve estar em torno aí. Depende do lugar. Eu já vi por 10 reais. Já vi por 20. Já vi por 30. Por 40 e por 60. 60 reais é o mais caro que eu já vi. Tá bom? Uma vez tava na promoção no Belote. 60 reais. 10 reais essa régua aqui. Mas eu tenho ela faz muitos anos. Eu acho que eu paguei uns 20, 25. Comprei no centro. Na 25 de março. Lá é tudo mais barato. E eu uso ela. Ó. Ela tem medidas em centímetros. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Em centímetros e em polegadas. Mas eu só uso centímetros. Eu não uso menos polegada pra nada. Então como que eu uso a nossa régua aqui, ó. Por ela ser mais pesada, é muito mais fácil. E ela é maior. Eu consigo trabalhar melhor com ela por eu poder medir mais coisas com ela do que com a de 30 centímetros. Eu uma vez eu ia comprar a de plástico. De 50 centímetros. Ainda bem que eu não fiz essa borrada. Graças a Deus. Deus me livrou disso. Então eu vou te livrar. Eu vou livrar vocês. Eu não sou Deus. Eu vou livrar vocês. Se vocês seguirem o meu exemplo. É claro. É claro. Minha dica. Gostou o gago hoje. O gago. Então, rapaziada. Régua de perro. Por favor. Tá bom? Paguei aqui. Então. Uma tesoura. A gente usa a tesoura pra tudo. Você vai usar uma tesoura. Pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Então dá um jeito de arrumar a tesoura. E usa essa daqui que ela é mais eficaz. Aquela menorzinha. Ela é quase cega. E eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Quer amolar a tesoura? Pega um papel alumínio. Papel alumínio. Sabe aquele que você põe no narguilha? Você que fuma no narguilha? Fica chupando mangueira assim, ó. É aquele mesmo papel alumínio. Eu não fumo. Mas tem gente que fuma. Não sei se vocês fumam também ou não. É irrelevante. Mas pega o papel alumínio da sua mãe, do seu pai ou do seu filho. No caso você seja pai ou filho de alguém. E corte o papel alumínio que você vai amolar a sua tesoura, tá bom? Eu não tenho aqui, por isso que eu não vou mostrar. Mas é uma dica muito boa. Serve. É real. Testa aí e fala pra gente aí se prestou mesmo. Pra amolar a tesoura, tá bom? Tesoura deve ser em torno de uns 15 reais. Estilete, tá bom? Esse meu aqui eu tenho faz muitos anos, rapaziada. Muito. Pode ver que o bicho tá judiado, coitado. Olha aqui, ó. Só a capa do Batman. Perdi a parte de baixo aqui. Já quebrou aqui. Mas ele ainda corta. Então ele é meio útil ainda. Eu gosto muito dele. Eu tenho outros, mas eu gosto de usar só esse. Não sei por quê. Tá bom? Esse aqui eu paguei de alumínio. Acho que foi uns 20 reais. 20, 25. Ele é mais caro, tá bom? De alumínio. Tem os de plástico, que é 5, 10 reais. É útil também. Mas só que a longo prazo ele se torna... Como posso dizer? Ele é degradável. Ele se degrada muito mais rápido do que esse. Esse aqui eu tenho muitos anos. Paguei mais caro, é claro. 25 reais. Beleza? Eu tenho ele há, sei lá, 5 anos. Agora de plástico, você paga 5, 4 reais. Mas tem que trocar aí no ano... 7 vezes. 7 vezes 5, 35. 10 reais é mais caro que esse. Então compensa comprar esse. Se você tiver dinheiro. Beleza? Agora se você tiver mais apertado, então eu compro o de plástico e vai servir igual. E as nossas caixinhas de lâmina aqui, rapaziada. Que a gente sempre vai usar. Tá bom? O estilete eu já mostrei pra vocês como que funciona aqui, ó. Estilete ficou ruim. Você vem aqui na linha. Ó, na linha. Pega o seu alicate aí de corte, ó. Quebrou. Ficou nova a lâmina. Tá bom? E pra quem não sabe trocar, no caso do meu, a maioria é aqui, ó. Ó. Ele vem aqui. Tira. Já tem uma lâmina aqui que eu vou usar. Encaixa aqui, ó. Onde volta. Está zero bala. Aperta, ó. Movimentou. Chegou no lugar que você quer. Você aperta, ó. Aí não vai andar mais. Beleza? Rapaziada, agora eu vou sentar ali com vocês. Eu vou se conversar. Eu não comprei todos os meus materiais, assim, tipo... Bah, peguei. Separei, sei lá, duzentos, trezentos reais. E comecei a comprar minhas coisas. Não. Eu comprei pouco a pouco, tipo. E eu cortava minhas folhas com linha. Cola tenais da escola. Cola bastão. Mas só que pouco a pouco você vai necessitando mais. Você vai aprendendo mais. A sua mente vai ficando muito mais curiosa. E você quer trabalhar melhor. Então você vai comprando pouco a pouco, rapaziada. Começa com o básico. Estilete, régua e cola. Você já vai fazer muitas coisas. Pega um bambu na rua aí. Fibra na rua. Vai no canal aí, ó. Vê uma medidinha legal que bate com as coisas que você tem. E se enrola. Beleza? Deixa a mente trabalhar. Não é porque você não tem, sei lá, uma bancada. Uma mesa de corte. Um estilete bom. Uma régua boa. Que você não vai deixar de fazer as coisas. Não. Você tem que trabalhar com o que você tem. E aquilo é o que eu tenho. Tem gente que tem muito mais. E faz, tipo, a mesma quantidade que eu ou menos. Tem gente que tem muito menos. E faz muito mais do que eu. Entendeu? Então vai. Do que você... Qual que é a sua ambição? Você não pode ficar dependendo dos outros. Puta, eu não tenho isso. Eu não vou fazer. Não. Faz o que você tiver. Desenrola. Beleza? E a dica do final do vídeo aqui, ó. Que você que acompanhou, vai pegar. Você que saiu do vídeo, ó. Perdeu. Quer começar a fazer pipa legal em casa? Só pra você mesmo de boa? Separa um dinheirinho aí, ó. Vai na lojinha de pipa. Ó. Dica que eu dou pra todo mundo. Meus amigos todos. Putz, eu quero começar a fazer pipa. Que fibra eu compro? Rapaziada, eu vou te dar dica de duas fibras que eu comprar. 2.0 e 1.4. Beleza? Você vai fazer muita pipa com essas varitas. 2.0 e 1.4. Se você soltar gereco, é claro. Por que gereco? Você faz come rato, foguete, é... Wanda. Wanda de 52, Wanda de 55, Wanda de 48. Come rato de 50, come rato de 50. É tudo 2.0 e 1.4. Quase todas as pipas de 50 centímetros é 2.0 e 1.4. Beleza? Ah, eu solto só muxa. Compra 1.4 e 1.6. Ou 1.6 e 1.8. Vê o que você mais necessita. Putz, várias pipas que eu vejo usam sempre a mesma fibra. Compra as duas. Uma pra cima, outra pra baixo. E a central. Eu só solto gereco. 50 centímetros. Putz, eu gosto de soltar muxa. Compra uma de 60, entendeu? Aí, pouco a pouco, faz 10 pipas e já vende pro seu amigo. 10, 2 reais cada uma. Ganhou um vintão. Separa, compra mais material. Beleza? E vai trabalhando, rapaziada. E é isso. Vou finalizar por aqui pra não ficar algo muito maçante. Qualquer dica aí. Qualquer curiosidade, qualquer dica, qualquer pergunta. Manda nos comentários aí que eu tô de olho em tudo. Eu respondo tudo que eu consigo aí, beleza? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí. Vem me esforçando muito pra deixar eles com uma qualidade boa. Uma dicção boa. Dicas boas, né? Tutoriais bons pra você. Pra vocês. E eu não tô gravando muito na rua, rapaziada. Porque tá chovendo. Tá chovendo. Tá osso aqui em São Paulo. Tá uma chuva. E eu tô trampando na semana também. Então, eu só consigo gravar na rua de fim de semana. Tá bom? Mas bora pra cima, rapaziada. Sem memes. E não se esqueça. É tapa na cara, mané.